Para eu jogar, porra. Calma lá. Obrigado. Que maldade que você tá fazendo com o garoto. Que maldade você tá fazendo comigo, cara. Ô, Chua, você tem mais dois? Não. É mesmo uma pena. Que pena pra você. Ah, é assim então, Heitor? Que pena pra você. Eu gostaria de ter. Você tem mais dois agora? Eu gostaria de ter. É, que coisa não. Vamos ver se vem. Pô, veio? Pô, veio?